Boa noite. Sejam bem-vindos ao encerramento da nossa quarentena técnica, nossa 15ª palestra das muitas, das diversas áreas da engenharia que a gente tratou aí nos últimos meses. Fico muito feliz, porque a gente consegue interromper essa etapa, encerrar essa etapa, para começar outros e muitos outros projetos, pós-quarentena, concurso de palestras. Fiquem atentos nos meus canais no YouTube, no Instagram, tem muita coisa bacana que vem por aí. E fico feliz também, porque vamos fechar aqui com chave de ouro. Vou trazer aqui um palestrante que eu gosto muito, tenho uma grande admiração, que é o professor Teatini. O professor Teatini foi meu professor lá na Universidade de Brasília, durante o meu mestrado, da disciplina de patologia das construções. Era uma disciplina que era dividida entre o professor Teatini, que era da área de estruturas, e o professor Necomoceno, que era da área de materiais. E o professor Teatini, que está aqui nos ouvindo, das muitas lembranças que eu tenho da Universidade de Brasília. Eu tenho muitos amigos, fui recebido com muito carinho, pelos professores, pelos funcionários. Mas tem uma coisa, a única coisa física que eu guardei na minha época de mestrado, professor, tal que é. Lembra disso? Sim, sim. É a minha pochila da disciplina de patologia das construções. Essa disciplina eu carrego comigo há 14 anos. uso ela com frequência, gosto muito dela, principalmente porque ela tem um método, que é uma das produções mais brilhantes que considero, na área que eu trabalho, a engenharia diagnóstica, que é o método GDL-NB. O método GDL-NB, eu fiz bastante propaganda ele aí no Instagram, no YouTube, com o método criado e idealizado pelo professor Teatini, que foi objeto de orientação de mestrado, DL-N Krauss, lá em 1994. Quanto tempo tem isso aí, né? E o método GDL, que tem uma particularidade dele, que eu gosto muito, é porque ele é um método muito visionado. Nos anos 90, você, Teatini, já pensava na questão da manutenção, na durabilidade das estruturas. Coisa que a gente só pensa hoje por exemplo da norma de desempenho. Nem pela norma 5674, que é de manutenção, mas que a norma de desempenho obriga a estabelecer os requisitos de manutenção, o cumprimento da manutenção para o estabelecimento dos prazos de garantia. Então, numa época que não se pensava nisso, o professor já pensava nisso, e é um método que a gente consegue quantificar o grau de degravação da estrutura. Eu tenho muito usado ela em laudos periciais, para ter uma avaliação global quantitativa, não apenas qualitativa, da estrutura. E eu fico muito feliz que o senhor teve a disponibilidade de estar aqui conosco hoje. O professor Teatini, uma lembrança que eu tenho muito forte dele na época do mestrado, era que ele é um professor muito sério. Eu lembro da primeira aula que eu tive lá, ele profunda com o Seno, e eu lembro que eu comentei com os colegas, ele falou que o professor é bastante sério. E tem uma outra característica que eu gostei dele, que é um professor muito seguro. Então, vocês vão ver aqui na palestra dele, que o professor Teatini é uma pessoa muito segura naquilo que ele fala, ele tem amplo domínio, e eu diria assim, professor, brincava, se o professor dizer que a gravidade não é 9,84, é outro número, eu acredito, porque ele fala com tanta convicção, que a gente acaba tendo uma confiança. Então, eu tenho no senhor, professor, um exemplo daquele pai que a gente tem segurança, que a gente tem segurança, que a gente tem segurança. que era a parte que o senhor ministrava, eu tinha bastante segurança e gostava muito de sua aula, porque eu sabia que o senhor tinha amplo domínio daquilo que falava. Então, é com muita alegria que eu recebo hoje. Não vou me delongar, porque eu estou muito ansioso para ouvi-lo falar. Vou lhe apresentar aqui o professor Teatini. Ele é um professor PHD. Ele é natural de Ponte Nova, Minas Gerais. Professor da UNB desde 1974, ele se aposentou em 2013. Ele é engenheiro civil pela UFG, em 71. Mestre em ciências pela UFRJ, em 75. PHD pela Politécnica of Central London, hoje a Universidade de Westminster, nos anos 90. Pesquisador habitante na Universidade Nacional Education. A distância é o MBE da Espanha, no ano 2000. O professor atua nas áreas de projeto, avaliação, recuperação de estrutura em concreto, manutenção e reparo de monumentos do patrimônio arquitetônico de Brasília. Tendo orientado em vários trabalhos nessa área do patrimônio arquitetônico de Brasília. Trabalhos bem interessantes. Vale a pena entrar no site da UNB, do PEC, que é o programa de pós-graduação em estrutura de condição civil. O professor Teatinho também tem um outro diferencial. Ele é um dos pioneiros da educação distância. Hoje a gente fala muito do ensino EAB. Eu tive orgulho de fazer parte do primeiro curso EAB da UNB, que era pela UAB, Universidade Aberta do Brasil, fiz um curso de pedagogia. E o professor Teatinho tem essa experiência na área de educação à distância, de tecnologias de educação no ensino de engenharia. Então, você vê que é um profissional multidisciplinar. O pessoal põe vários cargos administrativos do governo do GDF, da UNB, do próprio governo federal, lá na Capes. E o grande diferencial é que ele é o criador do método GDF, UNB. O professor Teatinho é uma honra, uma alegria muito grande lhe receber aqui no nosso encerramento da quarentena técnica. E passo a palavra para que a gente possa se deliciar com a sua palestra. Só relembrando que vamos ter o sorteio de 12 de BR-118 e do livro do professor Teatinho, que é o livro Estruturas de Concreto Armado, um livro que tem mais de 10 mil vendas. E não é venda impulsionada com o Google na internet ou social. É uma venda qualificada. E vamos sortear um exemplar desse livro. Olhe na descrição do vídeo que tem lá o roteiro de como conseguir participar desse sorteio. Professor, me passo a palavra. Muito obrigado mais uma vez. Bom, de início eu queria agradecer ao professor Francisco Gabriel. Professor Gabriel, como é conhecido, mais conhecido. Eu fiquei muito honrado com o convite. E ao mesmo tempo eu fico até, além de lisonjeado, eu fico preocupado com esse número de elogios que o professor Gabriel me fez. Ele foi nosso aluno aqui de mestrado, foi um excelente aluno. E também é uma honra para nós a gente ter os nossos alunos hoje como professores. Professor na Federal da Bahia, uma instituição renomada. E hoje como chefe do departamento também. O departamento de estruturas e construção de estruturas. E a gente tem isso com muito orgulho para o nosso programa. Nosso programa que foi criado em 1992. E depois ele fez doutorado pela Poli da UFBA. Então isso para nós é um motivo de extrema satisfação. Nós temos hoje nossos ex-alunos do nosso programa de pós-graduação espalhados e em cargos importantes no Brasil inteiro. Então quando ele me solicitou, me fez o convite, eu fiquei muito orgulhoso. E eu quero dizer também outra coisa que é muito importante. É que nessa nossa área de engenharia, aliás, em engenharia no geral, mas na engenharia civil e nessa nossa área, nessa quarentena técnica, que foi o nome que ele deu, nós temos muito pouca formação continuada. se você for analisar, por exemplo, em outras áreas, como psicologia, como educação, como a própria arquitetura, são inúmeros os cursos de capacitação dos profissionais graduados. E nas áreas de engenharia, principalmente engenharia civil, porque eu vejo, por exemplo, o número de cursos, aqui na própria UNB, o número de cursos de formação continuada na engenharia elétrica, na engenharia mecânica, na engenharia de produção, são muitos cursos. E na engenharia civil, nós temos muito, muitos, muito poucos cursos. E isso eu sempre reclamei. Nós tivemos vários cursos de extensão, mas exatamente nessa área que o Gabriel citou, sobre o nosso método, que a gente desenvolveu o método GDE, de avaliação de estruturas, sobre patologia. E a gente repetiu esse curso algumas vezes, mas as outras áreas, que são áreas muito capacitadas, nós temos quatro programas de pós-graduação na engenharia civil. Porque o primeiro programa que foi criado, ainda nos anos 80, foi um programa de pós-graduação de transportes, que foi um programa iniciado da engenharia civil com arquitetura. Depois foi criado um programa de pós-graduação em geotecnia. O terceiro foi o nosso. E a gente, quando criou, a gente queria que fosse criado pós-graduação em engenharia civil, como vocês têm aí na Politécnica. Mas os outros cursos, os outros programas não quiseram isso. Porque eles já tinham bolsas, etc. E foi, digamos assim, um pouco de egoísmo. Porque eles acharam que ficava melhor cada um lutar por si. E depois foi criado mais um programa, que foi o programa de pós-graduação em recursos hídricos e saneamento. Então, hoje nós temos quatro programas de pós-graduação na engenharia civil. se, por um lado, tem vantagens em número de bolsas, etc. Mas, por outro lado, foi uma compartimentação desagradável, porque gerou uma certa... uma certa não, uma desunião. E, de vez em quando, quando pinta a vaga oferecida pela Capes, etc., ou pela própria universidade, é uma briga de foice. Então, isso é muito ruim. Mas, então, eu cumprimento o Gabriel por essa iniciativa desse curso, principalmente nessa quarentena. E eu faço votos que a gente possa, que a gente, quer dizer, eu estou dizendo, e até me disponho, eu conversei com o Gabriel antes, que a gente possa depois oferecer outros cursos. E eu me disponho até a participar em outros cursos em temas, vamos dizer, de interesse comum, porque eu gostei muito da iniciativa. E eu quero agradecer o Gabriel... Agradecer o Gabriel pelos elogios, e quero, por exemplo, entre os elogios, agradecer o professor Elton Souza, da faculdade da FTC, que ele fez um elogio para mim, me colocando como referência da Engenharia Nacional. agradeço o professor Elton, porque o elogio dessa natureza deixa a gente muito lisonjeado. E espero que a minha conferência, a minha palestra, esteja à altura desses elogios todos. Aliás, eu propus quatro temas quando o Gabriel me consultou, e desses quatro temas, de fato, este que ele escolheu foi um que particularmente eu gosto muito, porque tem a ver com a história da engenharia. E a história da engenharia é muito pouco trabalhada. Então, nós vamos falar sobre isso, e eu vou... Eu não sei se a dinâmica permite perguntas durante ou no fim, porque eu sei que o público é um público que envolve engenheiros, arquitetos, tem alguns aspectos que são muito específicos, vamos dizer, de projeto estrutural, mas eu deixo aberto para perguntas, porque eu vou tentar, vamos dizer assim, esmiuçar um pouco mais para não deixar muitas dúvidas, se bem que o assunto tem alguns aspectos que são um pouco, vamos dizer, um pouco cabeludos, da área de projeto. Inclusive, eu vou mencionar durante, porque é um trabalho que foi desenvolvido com um colega baiano também, que foi meio orientado, que é o André Moreira, que fez mestrado aqui também no nosso programa, e hoje tem um escritório de cálculo aí em Salvador, e que nós publicamos esse trabalho juntos, eu vou mencionar durante a apresentação. Está ok? Então, quando quiser começar, pode colocar aí. Está bom. Pronto, aí é só colocar aqui para a apresentação. Eu que apresento, como é que, o Vinícius que vai pôr? Não, senhor, clica aqui em apresentar agora. Aí vai lá em janela. Uma janela. Uma janela. A apresentação sumiu aqui. Tecnologia, tecnologia sempre trai a gente. Ela não está aqui, não. Eu vou no PowerPoint outra vez. Está aqui. F5. Espera aí. Eu vou configurar a apresentação, né? O André está aqui nos assistindo, viu, professor? Já deu boa noite. Ah, já, que bom. Apresentar, já cliquei. E agora é F5. sim. Abriu aí? Eu vou aonde? Ah, tá. Ok. Compartilhar? Abriu aí? Posso continuar? Posso. Então, deixa eu voltar. Bom, tem umas coisas que aparecem de vez em quando na minha tela aqui, aparecem para vocês, não? Tá. Então, a apresentação é sobre a cúpula da Câmara dos Deputados e é um tributo ao engenheiro Joaquim Cardoso, um gênio da engenharia brasileira e que foi o projetista da maioria dos projetos de Oscar Niemeyer em Brasília. Eu sou professor da Universidade de Brasília desde 1974. Eu entrei muito jovem. Eu não estou dizendo que eu sou jovem, não, mas eu entrei com 25 anos como professor no INB. naquela época isso era possível. Para quem não conhece Brasília, o Congresso Nacional tem duas cúpulas. Tem essa cúpula baixinha aqui, que é do Senado Federal, e tem essa cúpula chamada invertida, que é uma cúpula da Câmara dos Deputados. Aqui atrás são dois prédios administrativos do Senado Federal, do outro lado aqui para a direita tem os prédios administrativos da Câmara dos Deputados. Essa cúpula, na época, quando ela foi construída, foi uma, digamos assim, uma celeuma, porque muita gente, aliás, quando Brasília foi construída, já foi objeto de muita discussão, porque tinha muita gente que não queria. aliás, a oposição à ODN liderada por um deputado chamado Carlos Lacerda, que não queria transferir a capital para Brasília. Eles eram oposição ao Juscelino Kubitschek e falavam que o Juscelino Kubitschek era um louco. E, de fato, se você pensar mesmo, construir uma cidade como Brasília em cinco anos, na realidade, Brasília não foi construída em cinco anos. Eu me mudei para Brasília em 74, e Brasília, na realidade, até hoje, ainda tem muito por construir. Mas essa cúpula invertida, ela foi um desafio que muitos engenheiros, na época, engenheiros, inclusive brasileiros, falavam que ela, que era impossível de se construir uma cúpula desse jeito. principalmente com as exigências do Oscar Niemeyer, que eram as exigências de estrutura superdelgada, que ele não queria, por exemplo, determinados tipos de apoio, e só Joaquim Cardoso teve coragem de fazer essa estrutura. eu me aposentei em 2013, mas eu continuei trabalhando na CAPES como diretor de educação à distância, como o Gabriel mencionou, e, na realidade, depois de aposentado, eu saí da CAPES em 2014, continuei como consultor em 2015, mas também na Universidade de Brasília, aliás, na universidade em geral, nas universidades públicas, você se aposenta, mas eles continuam te dando trabalho quase para sempre. São bancas de pós-graduação, são comissões, por exemplo, a reitora, a professora Márcia, que é minha amiga, ela me colocou no ano atrasado e terminou em dezembro numa comissão que é um trabalho muito simples. É a reformulação dos cursos de graduação. Você imagina o pouco trabalho que isso é, né? Então, eu fiquei muito ocupado com isso até o começo do ano e várias outras coisas, eventualmente, trabalho de consultoria, algumas coisas que a gente sempre tem para fazer. Bom, falando do nosso personagem, Joaquim Cardoso, o Joaquim Cardoso, ele faleceu em 1977, pernambucano, era uma personalidade multi, digamos assim, disciplinar e de uma variedade, engenheiro, professor, historiador, poeta, dramatúrgo, todas essas coisas que vocês estão vendo aí, até crítico de arte. E ele foi muito mais, aliás, hoje, ele é muito mais reverenciado pelos arquitetos do que pelos engenheiros. Eu sempre, quando dava aula, eu perguntava para os meus alunos quem era Joaquim Cardoso. E era raríssimo alguém saber quem era essa pessoa. Ele fez esses projetos todos para o Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer faleceu com 104 anos. Vocês imaginam, né? E ele, esses projetos que eu citei aqui em Brasília foram alguns dele, mas antes disso, ele tinha feito, por exemplo, para o Oscar Niemeyer, o projeto estrutural da Pampulha, da igreja da Pampulha e do prédio na Pampulha, que é o prédio do salão de festa, de bailes da Pampulha. E ele foi professor nas escolas de engenharia e belas artes. Belas artes, antes, abrigavam os cursos de arquitetura. para a NIF dos engenheiros da Federal de Pernambuco em 1939, ele já apontava naquela época as distorções e mau uso do poder público na engenharia. Quer dizer, coisa que a gente vê com tanta frequência hoje, mas não é uma coisa nova. Aliás, a gente não precisa falar também que é uma coisa só do Brasil, não. porque isso é uma coisa no mundo inteiro. Se vocês assistem, por exemplo, programas do Netflix, etc., se vocês assistiram àquela série House of Cards, vocês devem ter ficado também bastante impressionados com os Estados Unidos, com o nível de corrupção lá. não sei se todos sabem, Brasília recebeu em 1986 o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pelo Unesco. E eu considero que é um privilégio dos engenheiros, principalmente dos engenheiros civis e dos arquitetos brasileiros da gente ter a única cidade do mundo construída no século XX com esse título. E temos o maior conjunto de monumentos com estruturas de concreto armado ou protendido. Por quê? Nos Estados Unidos, a grande maioria, até o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, no final de 1945, a esmagadora maioria dos prédios nos Estados Unidos eram estruturas de aço, estruturas metálicas. Na Europa, tinha muita estrutura, mas estrutura de concreto armado de monumento, não, eles tinham grandes estruturas, os grandes monumentos deles eram em pedras, estruturas antigas. Vocês estão vendo aqui desenhos croquis de Oscar Niemeyer. Ele desenhava muito bem e, inclusive, por exemplo, na Universidade de Brasília tem desenhos dele quando ele foi professor na fundação da Universidade de Brasília, tem desenhos dele em algumas paredes do Instituto de Artes, que, por sinal, estão em péssimo estado de conservação. Isso são alguns que eu recolhi, mas tem mais desenhos dele na fundação Oscar Niemeyer aqui em Brasília. Aqui, eu vou mostrar só para ter uma ideia da genialidade do Joaquim Cardoso. Esse aqui é o Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada, quem vê lá, fica encantado de ver com essas colunas. no Palácio do Planalto também é assim. No Supremo Tribunal também, no Supremo Tribunal Federal também é assim. E você vê que parece que essa coluna aqui está pousada, encostando apenas no solo. É uma coisa impressionante você ver isso e como é que isso foi feito. E nós, engenheiros, quando eu falo que é um privilégio dos engenheiros, mas eu acredito que uma das coisas que a gente não desenvolve em nossos alunos de engenharia, eu digo, é a capacidade de observação. Então, por exemplo, vocês estão vendo essa fotografia aqui, essa fotografia durante a obra. Esse de chapéu aqui é o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele vinha a Brasília quase toda semana, ele vinha de avião. Esse aqui é o Israel Pinheiro. Israel Pinheiro, depois eu vou fazer também uma homenagem lá no final a esse que era um engenheiro civil e que foi o tocador das obras de Brasília. Ele era engenheiro e o Juscelino colocou ele como presidente da Nova Cap. A Nova Cap é a companhia urbanizadora da Nova Capital que o Juscelino criou. Mas vocês estão vendo essa linha vermelha aqui? Essa linha vermelha aqui é o nível da grama. Então, vocês estão vendo que tudo isso aqui foi aterrado. Isso aqui é o subsolo. Aqui foi feita uma cortina. Então, o que o Joaquim Cardoso fez? Qual foi a mágica dele? Na realidade, isso aqui, esse é o conde, mas ele colocou um baita de um pilar. Esse pilar tem uma seção que é aqui, aqui tem esse hexágono que é o hexágono que é a base dessa coluna essa coluna magnífica aí que vai até lá em cima mas esse pilarzão aqui a seção transversal desse pilar e esse losango aqui. Então, foi uma mágica que ele embutiu aqui dentro esse pilarzão e esse pilarzão ele vai por dentro até lá em cima com a seção constante. Então, todo mundo acha mas que maravilha essa coluna extremamente delgada uma coluna bonitinha como é que essa coluna vai até lá em cima tão leve tão esbelta esbelta coisa nenhuma é um pilarzão robusto que vai aqui por dentro e ninguém nota porque foi aterrado até aqui e aterrado até aqui e ninguém percebe quer dizer, essa mágica agora o interessante é que foi muito criticado tem uma linha de arquitetos principalmente de arquitetos paulistas que não gostam do Niemeyer são poucos mas tem e que falaram que isso aqui que o Joaquim Cardoso fez que isso aqui em vez de mágica que isso é uma trapaça que ele não devia ter feito isso porque isso aqui na realidade ele está trapaceando com a engenharia você vê tem gente do contra para tudo né bom Brasília tem por incrível que pareça Brasília tem o seu diploma de patrimônio da humanidade ameaçado porque os monumentos de Brasília tem uma manutenção extremamente precária eu tenho isso pode ser até objeto de aliás são várias palestras sobre os monumentos de Brasília aqui por exemplo só que bom aqui eu estou mostrando a Notre Dame de Paris que a construção foi nos anos 1100 a 1200 aliás a Notre Dame também ela teve um incêndio que pegou muito mal para ela também o incêndio da Notre Dame foi meio vergonhoso porque não teve muita demonstrou que não estava tão seguro assim mas de qualquer forma a construção da da catedral de Brasília foi de 59 até 70 só em 70 que fizeram esse lago aqui em volta e esse lago em volta só para vocês terem ideia esse lago em volta tinham seis juntas de dilatação e tudo funcionava bem em 1900 aqui embaixo de cada esse pilar aqui que até o Joaquim Cardoso deu um apelido para ele de um parecia um boomerang embaixo de cada coluna dessa tem um pilar aliás tem um anel aqui embaixo que é um anel que ele é tracionado é o contrário da cúpula como nós vamos ver aqui embaixo tem um anel tracionado e aqui em cima tem um anel escondido aqui que é um anel que é comprimido então tem um anel tracionado um anel de concreto armado aqui embaixo que é um anel tracionado e aqui em cima um anel de compressão e lá em cima uma laje só que aqui embaixo tem um pilar que sustenta esse anel esse anel que é tracionado então tinha seis juntas de dilatação em 1990 foi feita uma obra de recuperação bota aspas nessa recuperação e os inteligentes colocaram nessa impermeabilização eles fecharam a junta de dilatação com material rígido com isso não pode mais dilatar o que aconteceu isso aí surgiram trincas enormes em todas as cabeças dos pilares isso aí foi detectado da dissertação que eu orientei do Diogo Pessoa que defendeu em 2002 e foi um alarde porque nós falamos escuta se não fizer algum trabalho então depois eles tiveram que fazer uma recuperação da recuperação para recriar as juntas né então a pergunta que vem sobre a manutenção dos monumentos como é que isso aqui vai estar no ano 2220 quer dizer se isso aqui nós estamos falando de mil anos se em mil anos como é que daqui a mil anos como é que vai estar isso aqui quer dizer nós vamos conseguir manter o nosso patrimônio em condições adequadas essa é a pergunta que a gente tem que pensar em função disso o programa de pós-graduação estruturas e construção que foi onde o Gabriel fez mestrado ele foi criado em 1992 e está abrigado no departamento de engenharia civil e ambiental da UNB da faculdade de tecnologia nesse programa logo que ele foi criado eu junto com o professor Nepomuceno e o professor Elton Bauer que orientou o mestrado do Gabriel nós instituímos o grupo patologia recuperação e manutenção de estruturas e instituímos uma linha de pesquisa avaliação recuperação e manutenção de monumentos do patrimônio arquitetônico de Brasília quer dizer logo de cara nós começamos a trabalhar e eu digo porque eu fiz doutorado na Inglaterra de 86 a 90 eu já tinha trabalhado numa empresa de engenharia aqui em Brasília de consultoria de engenharia já tinha trabalhado com recuperação de estrutura de concreto e já tinha trabalhado com alguns monumentos mas tinha trabalhado na maior parte da recuperação tinha trabalhado com estruturas comuns e muito pouco alguns monumentos eu tinha feito um trabalho até uma prova de carga no antigo prédio do Tribunal Superior Eleitoral mas quando você vai para fora que você vê a manutenção daqueles prédios primeiro que por exemplo você não entra em nenhuma igreja ou nenhum monumento sem pagar e logo você recebe um folheto a Catedral de Brasília que é uma maravilha é considerada uma das mais bonitas do mundo quando você entra lá não é nem a questão de pagar você não tem um folheto dizendo por exemplo quem foi o arquiteto quando é que ela foi construída quem foi o projetista não tem nada na época por exemplo quando o Diogo fez a dissertação o Paroco era até uma pessoa muito legal muito interessada mas eu perguntei para eles escuta vocês poderiam cobrar alguma entrada não pode cobrar porque o TCU não deixa você imagina nós propusemos aqui por exemplo estou falando a produção nossa foram dezenas de trabalhos mestrado doutorado iniciação científica graduação artigo curso de extensão nós demos uns sete oito e trabalho de consultoria e nós fizemos eu estava hoje para preparar essa palestra eu achei uma apresentação minha de 2007 que nós fizemos quando o governador era o Joaquim o Arruda esqueci o primeiro nome dele que depois foi caçado naquela operação caixa de Pandora o presidente da Nova Cap era um ex-aluno nosso para propor para ele uma estratégia uma estratégia para isso avaliação recuperação e manutenção dos monumentos na época o presidente do IFAM nacional era uma pessoa boa inclusive o ministro da cultura era o nosso grande baiano Gilberto Gil que está fazendo 78 anos não sei se era ontem ou hoje e a gente tinha no IFAM pessoas interessadas para fazer um fundo para isso um fundo com dinheiro federal dinheiro do governo distrital daqui só que aí o Arruda caiu foi tudo por água abaixo em 94 foi a primeira dissertação e foi desenvolvido aquilo que foi citado também pelo Gabriel a metodologia para classificação e avaliação quantitativa de danos em estrutura de concreto método GDE é grau de danos em estrutura o GDE e qual que é o diferencial disso aqui isso aqui foi por base porque tem um órgão foi um artigo que eu li um órgão que saiu na RILEN a RILEN é reunião internacional de laboratórios de ensaios de materiais que é ligado a como é que chama o antigo CEB chama FIB hoje a Federação Internacional do Concreto e que se preocupava o seguinte que até isso data mais ou menos de 90 92 por aí que a avaliação dos danos em estruturas normalmente ela sempre tem um caráter vamos dizer muito qualitativo e muito inconfiável você 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 faz uma avaliação mas você dizer o seguinte aquilo ali quando é que eu devo intervir os problemas são qual o grau de seriedade qual o grau de deterioração então a nossa preocupação baseada nesse artigo da RILEN foi classificar e quantificar os danos nas estruturas de concreto partindo de cada elemento por exemplo um pilar uma viga uma laje e chegando às famílias dos elementos as famílias das vigas como é que estão as vigas desde cada viga até a família das vigas até chegar na estrutura como um todo pode ser que você tenha que intervir por exemplo em uma duas vigas só e o restante da estrutura não está tão ruim né então esse método a metodologia ela foi já bastante testada utilizada em vários vários trabalhos no país inclusive o Gabriel que falou que já aplicou e a gente tem casos de sucesso só que a gente como diz bancamos o bobo nesse negócio e não registramos não fizemos patente de nada mas a gente precisa fazer ela tem uma descrição geral e depois tem um roteiro que você usa para aplicar em cada casa nós analisamos vários monumentos a catedral Itamaraty palácio da justiça por exemplo foi a dissertação de mestrado do André Moreira que foi defender em 2006 eu acho o Instituto Central de Ciências da UNB a Rodoviária a Estação Rodoviária a Plataforma Superior o Teatro Nacional e tem vários vários outros trabalhos que foram feitos bom mas chegando na estrutura da catedral da cúpula da Cão dos Deputados aqui vocês veem a lateral dela como é agora se olhando de cima ela tem uma coroa circular que é um anel essa coroa circular e aqui dentro ela tem uma casca cilíndrica nós vamos mostrar isso aqui num corte é uma estrutura de uma complexidade que a gente fica admirado e principalmente pensar o seguinte Joaquim Cardoso isso aí foi inaugurado em 1960 pensar que isso foi calculado à mão na época a gente usava eu por exemplo estudei eu me formei em 1971 a gente usava régua de cálculo que vocês não tem nem ideia do que que seja não tinha nem máquina de calcular a primeira máquina de calcular que eu fui usar foi no meu mestrado que eu terminei em 1975 eu comecei em 72 a primeira máquina de calcular era uma máquina de quatro operações pra vocês terem ideia a primeira máquina de calcular que eu usei não tinha nem raiz quadrada era quatro operações bom quais foram os elementos que a gente teve pra analisar cópia de plantas originais da estrutura mas essas plantas aqui não tinha planta de armadura eram plantas planta de forma e isso porque a câmara dos deputados ela tinha um arquivo relativamente bom então nós conseguimos várias plantas mas não plantas de armação por exemplo elementos da biografia bastante escassos o mais relevante foi um capítulo do livro estruturas de aliás esse capítulo estruturas de brasil do livro do professor Augusto Carlos Vasconcelos o professor Vasconcelos é um professor aposentado da USP e um grande pesquisador da história da engenharia brasileira e esse livro concreto do Brasil recordes realizações da história é um livro dele de 1992 um livro excelente ele fez uns cinco livros inclusive um livro muito interessante é um livro relacionado concreto com com biologia os livros dele são sensacionais ele deve estar perto de 90 anos agora mas é um excelente pesquisador os congressos do Ibracom os últimos eu não fui eu não sei se ele ainda mas ele ia sempre aos congressos do Ibracom palestras maravilhosas e se vocês colocarem na internet o nome dele vocês vão encontrar inclusive que estava estão lá disponíveis muitos artigos dele muitos artigos excelentes memórias do cálculo os documentos mais fundamentais memórias de cálculo certificado de controle de materiais de ar de obra nós não localizamos nada isso que poderia dar pra gente elementos e aliás quando a gente trabalha com esses monumentos aqui em Brasília e não é só Brasília não parece que também como Brasília e principalmente essas obras complicadas as empresas que faziam acho que elas tinham medo danado dessas coisas cair então as empresas que trabalharam aqui foram empresas de excelente nível aliás eu tenho o testemunho que eu trabalhei em empresa de recuperação eu tenho o testemunho que as obras antigas de Brasília o estado delas é muito melhor que as obras novas tem inclusive aqui mesmo aqui na Praça dos Três Poderes tem um memorial que chama Memorial Tancredo Memorial da Democracia é interessante eu não consigo fugir do comentário que nós temos palácios maravilhosos mas infelizmente não merece as pessoas que estão lá dentro porque é tanto político safado então eu não posso deixar de comentar isso são os palácios tão bonitos mas para tanta gente ruim que está lá dentro então esse memorial Tancredo Neves que foi construído logo que Brasília ganhou o título de Patrimônio da Humanidade ele acho que é o pior de todos em termos de estrutura bom isso aqui é um livro que foi organizado por dois dois arquitetos da Câmara dos Deputados e foi editado pela Edições Câmara foi um livro em homenagem está pequeno aqui forma estática forma estética é um livro em homenagem a Joaquim Cardoso ensaios de Joaquim Cardoso sobre arquitetura e engenharia foi em 2009 e eles um deles aqui é o Danilo Machado Danilo Matoso Machado é meu amigo e ele me desafiou ele falou Tietinho eu não estou encontrando ninguém com coragem para fazer um artigo sobre essa cúpula da Câmara dos Deputados você aqui de Brasília você tem coragem eu falei cara não eu fui chamei gente de São Paulo do Rio ninguém tem coragem eu falei cara eu estou aqui em Brasília se ninguém tem coragem eu acho que a gente deve encarar aí eu conversei com o André o André Moreira que está aqui e conversei com o Eldon Londe Melo é um professor nosso aposentado também da engenharia do nosso programa de pós-graduação é um o Eldon é uma pessoa maravilhosa é um gênio ele está aposentado mas infelizmente ele está com um problema de Alzheimer precoce sabe ele não tem nem 80 anos mas é uma pessoa genial e a gente topou o desafio e escrevemos esse capítulo para esse livro aqui sobre a cúpula bom sobre as estruturas dessas cúpulas o professor Vasconcelos escreveu Cardoso abandonava o que estava consagrado ele está dizendo aqui que o Cardoso não obedecia as normas e que tinha um raciocínio totalmente diferente como se estivesse criando um novo tipo de concreto armado esquecendo as imposições e limitações das normas olha o elogio que ele faz aqui dirigiu o pensamento para a obra em si como fazia o Michelangelo e Brunelleschi o Vasconcelos tem uma cultura assim que é incrível ele ele escreve sobre sobre estruturas sobre estruturas históricas tudo essa comparação aqui é uma comparação assim admirável e fala suas infrações às normas estruturais e a tudo que considerem intocável os fundamentos do concreto armado nada mais são do que a evasão do seu espírito poético e o desejo de realizar o belo mas veja que ele está falando aqui em infrações às normas depois nós vamos mostrar que não era tanto assim não o professor Zé Carlos Susequinde Zé Carlos Susequinde foi professor da PUC autor talvez os livros dele não tem saído mais mas ele escreveu livros sobre isostática livros livros sobre concreta armada tem dois livros sobre concreta armada excelentes só que os livros dele que eu usei inclusive são fantásticos os livros dele só que o livro dele está sobre sobre a NB178 ele nunca atualizou livros maravilhosos e ele nunca e fala ele mudou de área está no saneamento é e depois ele foi calculista do Niemeyer a partir da década de 90 ele calculou várias obras aqui em Brasília inclusive aquele museu que tem em Niterói aquele museu redondo lá em Niterói projeto do Niemeyer foi ele que calculou ele é brilhante Museu da Manhã não? não Museu da Manhã acho que não não é o Museu em Niterói Museu da Manhã no Rio ele calculou aquele Museu em Niterói que é aquele redondo que tem numa praia lá é lindo o museu ele fala com sua audácia desrespeitou conscientemente as normas esse livro é um livro excelente chama Conversa de Amigos com Oscar Niemeyer essa editora Revan é uma editora do Oscar Niemeyer esse livro é de 2002 é um livro também maravilhoso é um livro fininho assim não sei se se acha ainda é o Pierre-Louis de Nerve é considerado um dos mais importantes concretos armados do século XX inclusive o prédio aqui da Embaixada Italiana aqui em Brasília é dele é um prédio lindo 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 inclusive teve um seminário há uns há uns seis sete anos atrás e nesse seminário eu fui convidado a fazer uma palestra sobre sobre alguns monumentos de Brasília porque um dos quem me convidou foi um professor da arquitetura que sabia que eu trabalhava com os monumentos e ele me convidou para fazer uma palestra sobre alguns monumentos de Brasília e e e olha o que ele falou a forma e dimensões dessas cúpulas propõe problemas técnicos construtivos de uma dificuldade preocupante de enorme interesse para a técnica de todo mundo conhecer como for estabelecido e resolvido quer dizer ele está falando que o mundo inteiro deve ter interesse sobre isso por que não a gente quer dizer ele está falando que o mundo inteiro deveria conhecer mas a gente não aqui eu comento que as comparações apresentadas na presente análise quer dizer uma análise que nós estamos fazendo agora e no capítulo indicam serem exagerados apesar de de elogiosos os comentários de Vasconcelio Susequim não é bem assim não o Joaquim Cardoso ele estudava muito ele tinha conhecimento de várias línguas inclusive alemão russo e ele estudava muito outras normas ele queria inclusive fazer um modelo reduzido para para no laboratório de engenharia estrutural do laboratório do Lenec lá em Lisboa com o professor Ferri Borges isso a gente fala no artigo só que imagina com a construção de Brasília na correria danada o Biemar falou não desse jeito não dá porque essa obra não pode esperar então ele lamentou muito que ele queria ele também tinha receio então ele queria ele queria fazer um ensaio né bom isso é obra-prima da engenharia brasileira vocês imaginam por exemplo as formas isso aqui é o Senado já quase pronto isso aqui imagina as formas escoramento armadura instalações prediais tudo isso aqui é uma obra-prima isso aqui são coisas que não tem registro de nada eu tenho eu não consegui encontrar o que eu tenho isso aqui tem fotografia de armaduras das armaduras dessa cúpula tem mais dessa aqui tem muito pouca coisa mas eu tenho algumas fotografias das armaduras aqui que aquelas coisas você vai guardando guardando e depois você não acha na hora que você precisa mais mas aqui aqueles anexos são estrutura metálica essas estruturas metálicas aqui e os ministérios também são estruturas metálicas essas estruturas metálicas foram compradas nos Estados Unidos na época porque volta redonda ainda não produzia perfis metálicos com essa vamos dizer com essa qualidade então foram trazidos Estados Unidos essas estruturas metálicas dos ministérios e do anexo do Senado bom agora falando da estrutura em si aqui é um corte longitudinal da estrutura feita no card pelo pelo André Moreira bom aqui está dizendo o seguinte vou ocultar isso aqui o corte mostra a cúpula isso aqui é uma casca de concreto tá aqui está mostrando a metade aqui é uma casca de concreto cinza aqui daqui pra frente eu vou talvez não posso demorar muito eu estou vendo o horário aqui já são oito horas eu estou vendo aqui aqui está um corte aqui tem um anel tá ótimo aqui tá bom aqui tem um anel esse anel de concreto esse anel de concreto aqui que ele faz uma volta completa esse anel de concreto aqui ele é comprimido esse anel de concreto e aqui sobre a parede essa parede aqui tudo concreto armado não tem nada de protendido aí tudo é concreto armado esse anel de concreto aqui aliás essa parede de concreto ela tem uma inclinação de 16 graus aqui em cima então isso aqui daqui até aqui conforme você imagina o seguinte os estudos do Joaquim Cardoso como diz o artigo lá aliás como ele disse nos artigos dele ele estudou desde parábola do quinto grau parábola do terceiro grau e depois chegou um elipsoide de revolução quer dizer isso aqui dá uma volta completa inclinado de 16 graus na base horizontal até aqui vai o elipsoide com inclinação variável daqui para cima é reto chegando 40 graus reto aqui bom quando chega aqui tem um outro anel tá então elipsoide revolução inclinar 16 graus horizontal na base variável então a inclinação vai variando aqui até a altura de 3,7 até o topo eu esqueci de dar o detalhe qual é essa altura aqui onde passa 40 graus em tronco de cone então aqui é um tronco de cone por quê porque esse aqui interrompe isso aqui é uma coroa circular depois eu vou mostrar a foto de cima essa coroa circular ela é apoiada em pilares ela é apoiada em pilares em cima opa ela é apoiada em pilares em cima dessa casca essa casca é uma casca muito abatida essa casca é uma casca tão abatida mas ele fala o Joaquim Cardoso que ele usou a fórmula de gravina que é uma fórmula conhecida da teoria das cascas para calcular essa casca e essa casca é apoiada também em pilares em cima de uma laje de concreto armado e aqui vocês estão vendo que tem vigas aqui esse corte mostra vigas ela é discretizada essa laje são vigas invertidas e aqui são vigas comuns então são vigas que se apoiam nesses pilares aqui e vigas invertidas que esses pilares se apoiam nessas vigas invertidas então são dois anéis de concreto esse anel aqui é um anel de compressão e lá em cima de tração é uma coroa um anel superior de tração quer dizer ele fez invertido o que tem na catedral na catedral o anel inferior é de tração e o anel superior é de compressão aqui talvez fique mais claro vocês veem por exemplo aqui essa aqui é a modelagem computacional da cúpula que foi feita também pelo André uma análise tridimensional de um quarto da estrutura pelo método dos elementos finitos aqui o seguinte vocês estão vendo aqui aqui é uma coroa essa coroa circular e aqui tem uma casca essa coroa circular ela se apoia nesse esses pilares aqui esses pilares vão em cima dessa casca está vendo esses pilares aqui estão apoiados nessa casca central e essa casca central por outro lado está apoiado nessa laje essa laje reta aqui tá lá embaixo está o anel inferior de compressão e aqui já está a parede que é a parede que vai ser a parede quer dizer aqui é a parede do da 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 cúpula mesmo e depois vou mostrar no outro aqui ó aqui tem a coroa circular que trabalha como como um anel de tração vocês estão vendo aqui que o Joaquim Cardo discretizou ela com lajes quadrada essas lajes são apoiadas em viga e essas vigas em pilares esses pilares são esses pilares aqui que são apoiados diretamente em cima dessa casca você imagina a coragem que ele teve de colocar esses pilares apoiados direto na casca por outro lado essa casca ela também está apoiada esses pilares e esses pilares vão direto sobre essa laje reta essa laje reta aqui embaixo elas são vigas invertidas aqui não dá para ver direito mas são vigas invertidas e essa laje reta aqui é uma laje mais robusta que tem vigas invertidas que vão transferir lá para a extremidade para esse anel que é um baita de um anel de 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 é um anel que vai que vai que vai trabalhar vai transmitir a carga para as paredes aqui é o plenário da câmara aqui já está vendo aqui as galerias o plenário da câmara e as galerias bom detalhes das armaduras isso aqui esse detalhe das armaduras que nós não conseguimos nenhuma planta de armaduras mas aqui vocês veem por exemplo a densidade de armaduras é esse anel superior esse anel superior 303 barras de uma polegada a barra de uma polegada que hoje não tem mais isso em polegada né é 2,50 25 milímetros e a área de concreto aqui é uma área de 2,1 metros quadrados essa área total aqui se você for dividir isso aqui por essa área isso aqui passa passa segundo a norma brasileira eu vou falar isso na frente aqui está a casca central aquela casca central que recebe os pilares que apoiam aquela coroa circular de cima o aço utilizado na época era um aço CAT50 é um aço torcido é um aço endurecido a frio e torcido com a tensão convencional de escoamento de 500 megapascal ele tinha as propriedades similares ao aço CAT50B que foi usado para conquertar a mara até a década de 90 ele parou de ser usado com a norma de 2003 a NBR 2003 parou de usar esse aço porque não tinha vantagem nem na fabricação aqui a parede da cúpula que é uma parede que tem uma uma ação quase convencional com esses estribos aqui pendurais com a armadura também tradicional nas paredes aqui o anel inferior de compressão o anel de compressão tem esse anel aqui ele tem uma forma trapezoidal armadura longitudinal de 322 fio de uma polegada área de concreto também essas 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 figuras foram tiradas do livro do professor Vasconcelos e ele falou que conseguiu essas fotos do arquivo da nova cap mas também quando nós fomos no arquivo da nova cap não conseguimos mais nada aqui 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 é a casca de fechamento lá de cima a casca onde se apoia o o o o o o a coroa circular que eu venho entre as dimensões dos elementos da estrutura e as armaduras mostram atendimento a várias prescrições da NB 140 e NBR 6118. Na época, nós fizemos a de 2003 ainda. Quer dizer, tanto o Vasconcelos como o Susequinde, eles falavam que o Joaquim Cardoso fez várias infrações às normas, mas não foi bem assim, não. O Joaquim Cardoso tinha um conhecimento de matemática, um conhecimento de física, um conhecimento das normas europeias, ele estava seguindo, com certeza, a norma russa, a norma alemã, a norma italiana, e ele não se arriscava, não. Então, um lugar que ele se arriscou um pouco foi quando teve os pilares, o pilar do Palácio do Planalto, que quando tirou o escoramento, os pilares começaram a rachar as trincas. O que ele fez? Ele fez um sintamento, e fez um sintamento com armadura de aço. Isso aí é muito comum fazer, inclusive, em reforço estrutural. Então, ele tinha um conhecimento técnico admirável. Isso aqui o André conhece muito, e é uma figura tão bonita, que naquele livro que eu falei, o livro lá da Câmara dos Deputados, eles colocaram na contracapa. São os níveis de tensões principais em meia estrutura da cúpula. Azul significa tensões de compressão. Então, aqui confirmou, aqui é a metade do anel de compressão, e o azul está vendo o nível de tensão. As tensões de compressão no concreto, confirmando que, de fato, havia tensão. E aqui em cima, reto aqui, mostrando as tensões de tração vermelho, vermelho, onde havia as maiores tensões de tração naquela placa que sofria as tensões de tração. Então, é uma figura muito bonita, mas eu confesso que faz tanto tempo que eu demorei para poder entender outra vez. Bom, comentário e sinais. Mais uma do Joaquim Cardoso. E aí é importante ele ver a sensibilidade dele como cidadão. A cidade de Brasília foi assim a obra de um grupo de homens de boa vontade. Desde o presidente da República até o Candango, Servente e Pedreiro. A gente não pode esquecer que isso aí foi muita gente que fez. Tem os gênios, mas também tem aqueles... E esses gênios, quer dizer, tem até um filme muito bonito, é um professor da UNB, que chama Vladimir Carvalho, que fez vários filmes documentários, e ele fez um que chama Conterrâneo Velho de Guerra, que, sobre os construtores de Brasília, que tinham esperança de morar aqui em Brasília, no plano piloto, mas foram expulsos para a periferia. A maior parte deles nordestinos e ou goianos ou de Minas Gerais e que não conseguiram morar aqui no plano piloto. Porque foram prometidos para ele que eles teriam apartamentos aqui no plano e nunca tiveram, né? E o Lúcio Costa falando sobre Israel Pinheiro, aquele que eu comentei, que foi presidente da Nova Cap. Não existiria Brasília sem Israel Pinheiro. Ele foi um visionário. Lutou pela construção de Brasília e não sossegou até ver a cidade em pé. Engenheiro civil, primeiro presidente da Nova Cap. Ele era deputado federal quando teve a construção de Brasília. e foi governador de Minas Gerais depois. E uma figura também esquecida. Quer dizer, um grande engenheiro. E ele, além, na época, além de tudo, ele era deputado federal e ele enfrentava o Carlos Lacerda. Porque o Carlos Lacerda falava da roubalheira, disso e daquilo, e ele ia para a tribuna e enfrentava o Carlos Lacerda. E eu me cito aqui, me desculpe, não é cabotinagem, não, mas no meu livro, Estrutura de Concreto, no primeiro capítulo, eu falo isso aqui. Porque, de fato, é a ausência de estudo da história de engenharia e suas conquistas nos vários campos do conhecimento. Eu não falo só da engenharia civil, não. Importante para a formação ampla e sólida do profissional. Todas as ciências, as áreas de conhecimento, você vê, por exemplo, a arquitetura tem mais de... Eu falo isso porque eu sei porque a minha mulher é professora de arquitetura. Tem duas disciplinas obrigatórias de história da arquitetura. Psicologia. Minha filha é psicóloga. tem história da psicologia. Sociologia, história da sociologia. Todas as ciências, praticamente, têm disciplina de história. Nós não temos sequer disciplina optativa. Foi aprovada agora o novo... as diretrizes curriculares das engenharias e não tem nenhuma disciplina sobre história da engenharia. Eu acho isso um verdadeiro crime. Porque se a gente não sabe nossa história, como é que alguém vai respeitar? Eu falo, quando a gente fala de Joaquim Cardoso, então é a partir da nossa história que a gente passa a se respeitar e a ser mais conhecido. E isso aí é uma figura que eu gosto muito porque o nosso João de Barro é um grande construtor. Tributo às edificações que duram, bem construídas e bem conservadas. E eu agradeço mais uma vez o Gabriel pelo convite. Agradeço ao meu ex-orientado, o André Moreira, por participar desse trabalho. E agradeço novamente ao professor Elton Souza pelos elogios que ele me prestou. Muito obrigado. se tiver alguma pergunta. Hoje, professor, que brilhante palestra, hein? Que brilhante palestra. E agradeço demais a nossa quarentena. Essa é uma quarentena de altíssimo nível. Todos os palestrantes muito bem qualificados, falando de temas importantes. Mas que belo exemplo de história da engenharia, né? Professor, eu, às vezes, dou aula de intermissão em engenharia. E aí, logo no início da disciplina, eu dou uma tarefa aos alunos que é fazer um estudo sobre grandes nomes da engenharia no Brasil e no mundo. Então, para poder se interar da história dos grandes feitos, de nomes que, às vezes, não estão no nosso cotidiano, como, por exemplo, a Emily Roglin, que ela não foi engenheira, era o marido dela lá na ponte do Brooklyn, ela adoeceu e ela acabou finalizando as primeiras mulheres a atuar na engenharia. O próprio Emílio Henrique Balgarth, né? que quebrou vários récordes no mundo aí com estrutura de concreto armado. Então, para olhar para o futuro, a gente precisa olhar um pouco para trás, para compreender o que temos hoje. É importante, de fato, a gente estudar a história da engenharia. Eu não sei se tem pergunta que eu não verifiquei aqui, alguns comentários aqui, né? O professor Rodrigo falando aqui do Palácio de Tiradentes, né? Foi calculado também pelo professor Quinde. Várias parabéns aqui, porque eu estou me parabenizando bastante, né? E não vim aqui nenhuma pergunta, não. Não. Mas, pessoal, fantástico, né? Eu acho que o senhor tem que voltar aqui para dar outras palestras, né? Vários temas aí importantes que o senhor propôs e esse curso do GDE, né? Do método GDE, UNB. Eu acho que vale a pena a gente conhecer. esse bebê da fonte aí, né? Como é que foi criado, né? E, assim, a quarentena técnica, ela encerra aqui, mas, assim, o projeto de qualificação, né? De compartilhamento, de conhecimento, ele vai continuar. Eu tenho um projeto de continuar com recursos e palestras nas mais diversas áreas temáticas. A gente vai tratar aqui sobre BIM, né? Na área de projetos, na área de arquitetura. E tem muitos temas ligados à arquitetura aqui também. É trazer os arquitetos para próximo da gente. Ele fala aqui, o Edson, o livro Palácios Originais de Brasília, de Elson Bonos, que traz plantas de desenho, de detalhes de armaduras que o professor mostrou aqui no acervo da cama. O professor Adriano Forte nos assiste, professor. Ele manda aqui um parabéns, um abraço. E aí ele pergunta aqui se no modelo numérico foi avaliado o efeito de variação térmica. Não, não foi feito, não. Não foi feito, não. Tem um... O João Borges, ele pergunta aqui se você conheceu o tio dele, Francisco Machado. Foi, muitos anos, prefeito de Campos aí da UNB. Eu conheci o Francisco Machado que foi presidente do... Ah, sim, o Machado. Conheci demais, ué. Conheci o Machado aqui da Prefeitura do Campo, muito meu amigo. Conheci demais o Machado. Ele aposentou, ele aposentou antes de mim. Mas eu conheci demais, muito meu amigo, grande figura, muito preocupado, inclusive, com a manutenção. Eu ajudei muito ele. Quando eu tinha qualquer... Quando eu tinha uns pepinos, ele me chamava. E, Gabriel, eu quero agradecer e quero dizer o seguinte, essa iniciativa, sua e outras dessa natureza, eu acho de uma relevância enorme e eu deixei o meu e-mail, porque essa palestra vai ficar disponível para todo mundo, né? Ah, sim. Na rede aí, na sua plataforma, no YouTube. E aí, qualquer... Quem quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão de temas, essas coisas, fica à vontade, tá? Ótimo. Vamos passar aqui para a parte do sorteio, né? O Vinícius aí, o nosso Lombardo. Para participar do sorteio, que ainda não se inscreveu, diga aí, vende com o meu procedimento. Eu tenho... Eu estou dispensado? Como é que é? Eu vou fazer o sorteio? Como é que é? Não, só continua, a gente vai fazer aí no encerramento. Ah, tá. Tem um... O professor Teatini, ele é autor de um livro, né? Chamado Estrutores de Concreto Armado, inclusive, o senhor lançou lá na UNB, eu comprei dois exemplares e presentei a dois grandes amigos meus que estão assistindo aqui a sua palestra, o Hélio Aragão. Agora saiu... Ah! Saiu a terceira edição e a quarta reimpressão, porque saiu... porque era de Euseví, da editora Euseví, foi comprada pela LTC. Então, agora eu estou te devendo, você manda o endereço e eu vou mandar para você. Tá? Ah, obrigado, professor. Obrigado. Eu comprei o seu autografor, aí eu pedi ao Marcos, um amigo meu, lá de... Ele fez doutorado para o professor Bauer, ele até falechou aqui com a gente. Eu doei aqui para um grande amigo meu, Hélio Aragão, da STM, e para o Luciano Rocha. São dois produtores da área de estruturas aqui, da UFRB, fazem grandes referências aqui no estado da Bahia. E aí, Vinícius, vamos fazer esse sorteio? Vinícius vai sortear aqui, tem um sorteio automático lá... É só esclarecendo, viu, que a terceira edição, que até aquela que você tinha, a terceira edição que saiu em 2016, ela traz agora, pilar, a flexão composta, que não tinha na edição sua. Era só pilar a flexão centrada, porque a partir da norma de 2014, proibiu que fosse feito o cálculo de pilar a compressão centrada. Então, na nova edição de 2016, na terceira edição, tem o pilar a compressão, a flexo compressão. Ótimo, professor. Vou aguardar ansioso, hein? Então, o Vinícius vai sortear aqui o primeiro nome. Quem é, Vinícius? É a primeira... A norma é NBR-6118. Vai, para. Certo. Sorteio grande. O sorteio... E aí, Vinha? Pronto, ele está fazendo o sorteio aqui, automático. Está transmitindo aqui, automático, o sorteio. E se inscrevam, pessoal, lá no meu canal do Instagram, no meu canal aqui do YouTube, vão ter aí muitas novidades, em parceria também com o portal que foi criado aí pelo professor Leito, junto com o Kleber, que é o portal da Boa Engenharia, a Casa da Boa Engenharia, tá bom? Temos muitas novidades pela frente. NBR-1122, vai para quem? O... O que é o portal da Boa Engenharia, o portal da Boa Engenharia, O que é o portal da Boa Engenharia? O portal da Boa Engenharia? O portal da Boa Engenharia, ela tem uma empresa de engenharia diagnóstica, né, atua aqui no mercado de Salvador. Uma grande profissional. Quem é o próximo? Arroba via underline Pronto E o grande prêmio de hoje, o livro do professor Teatini, revisado aí com pilares da flexão composta O F5, um grande parceiro aí Manda um Manda uma mensagem pra mim no direct lá do Instagram Pra gente poder Gente, muito obrigado pela presença A Quarentena Técnica agradece Esse mesmo projeto Fui pensado Para todos vocês Apenas para ver que o palestrante A mais alta qualificação A gente vai levar aqui A gente vai voltar A gente vai trazer aí Além de falar Então, sobre o método GDE Onde veio Vamos detalhar isso Deve vamos trazer Mais novidades Para você, tá certo? Um grande abraço Obrigado a todos aí Pela presença Professor Pela presença